Vou corrigir só as primeiras ali pra ver se a galera tá no caminho da luz A tarefinha, além de terminar a página 19, eu vou acrescentar a página 20 Tarefa mínima, não? Tarefa mínima, página 19 e página 20 E na página 19 eu vou fazer os primeiros ali Só pra ver se o pessoal tá indo no caminho certo Tentei achar o vídeo que eu queria te mostrar Do jornalista dando uma volta no F18 Tivei não achando, achei em outros vídeos Mas não aquele Que é muito comum pegar um cara que não tá acostumado e jogar no avião Porque os caras que estão acostumados, eles dão até disfarce, de repente um mal estar Mas uma pessoa convencional fica bem bizarro Eu vou trazer pra gente ver Ó, lá na página 19, o 1209, vamos ver o que ele diz Turistas que visitam Moscou podem experimentar a ausência de gravidade voando em aviões de treinamento de cosmonautas São aviões russos mesmo, esses que eles usam pra fazer a gravidade zero Uma das maneiras de dar aos passageiros nesses voos a situação de ausência de gravidade Durante um determinado intervalo de tempo É fazer um desses aviões voar em círculos num plano vertical Com velocidade escalar constante Não, né? Isso aí não vai mudar nada Vai jogar a galera pra um lado do avião Não vai dar a gravidade zero Voar em círculos num plano horizontal Aliás, num plano vertical Com velocidade constante De repente na queda ali, né? Vai dar a gravidade zero Mas na outra, no resto não Então não adianta Num plano horizontal, pior ainda Só vai jogar a galera pro lado Voar verticalmente para cima Com aceleração igual a G Cara, se tu voar verticalmente pra cima A galera vai ficar espremida contra A parte traseira do avião Com o peso Parecendo ser o dobro Voar horizontalmente em qualquer direção Com aceleração igual a G Cair verticalmente de grande altura Em queda lívida É isso Só que tu não larga o avião Na verdade Tu vai fazendo isso Aí na hora que ele tá quase vertical Tá assim Ele cai praticamente com a mesma Aceleração da gravidade E a galera que tá lá dentro Experimenta Alguns minutos mágicos A pessoa normal pode fazer isso? Sim, sim, não paga Deve ser em torno uns 10 mil dólares Sobe verticalmente igual a G Parece do velho Não, se tu tivesse lá Na tua balança E indicar exatamente Com o dobro da massa Se tivesse com a gravidade Com a aceleração Exatamente igual a G 9.8 E a gravidade é exatamente dobro Fala, amigo Pode perguntar Manda, cara Manda É, eu já sei 12.10 Uma pessoa apoia-se Um bastão sobre uma balança Conforme a figura a seguir A balança assinala 70 kg Se a pessoa pressionar a bengala Progressivamente contra a balança A nova leitura Galera, o cara não tá em cima da balança? A bengala não tá apoiada em cima da balança? Ele pode se pendurar na bengala toda Então vai continuar marcando o peso dele Junto com a bengala 70 kg Não, só quer dizer Instantaneamente tu pode fazer isso Mas só durante alguns milésimos de segundo Que tu tá acelerando teu corpo pra cima Entendeu? Mas por estar acelerando teu corpo pra cima Aí tu tá, nesse caso Fazendo a força peso Mais a força para acelerar teu corpo Né? Mas se ele progressivamente Vai aumentando a força na bengala Ele tá diminuindo as forças Que a força que o pé dele faz contra a balança Mas tá aumentando a força que a bengala Faz contra a balança Então Indicará um valor maior que 70 kg Era isso que ele queria que tu assinalasse Indicará um valor menor Não Indicará os mesmos 70 kg O tempo todo É uma pegadinha essa aí Sacana, hein? Dependerá da força exercida sobre o bastão? Não Dependerá do ponto em que o bastão É apoiado na balança Estamos considerando que essa balança é boa Então Independentemente de colocar mais no cantinho ou no outro Essa balança for de boa qualidade Ela vai medir adequadamente Faz o teste, cara Isso é uma coisa que não Essa aí o cara só acredita Se o cara for na aula Né? Pega a bengalinha lá Vai numa loja para pesar E empurra E vai te impressionar Certo? Não, na verdade Depois tu explica, né? O pessoal vai ficar feliz De ver um estudante diferenciado Aparecendo na farmácia Galerinha, termina lá a tarefinha Traga as dúvidas para a próxima aula Que eu vou ficar super feliz Muito obrigado pela paciência E até a tarde Se eu pegar a bengala e dar uma Uma pancada Aí tu vai ver o ponteiro se mexer Só naquele momento da pancada Depois ele vai se estabilizar no valor correto